Eu queria meditar com você e trazer um recado bem objetivo e prático Mateus capítulo 5, versículo 14 Deus tem um projeto para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida Eu não sei se você já passou no espiritismo, se você pratica alguma religião de mistério Se você está envolvido com qualquer que seja religião Você está à procura da verdade Você está procurando encontrar a sua realização pessoal, existencial, espiritual nessa vida Eu quero dizer que Deus quer fazer de você uma pessoa muito especial nessa manhã O que é que diz aí, primeira parte do versículo 14, 5, 14 O que é que diz? Diz-se Jesus, vós sois a luz do mundo Para aí Vós sois a luz do mundo Você quer ser a luz do mundo? Quem já é, levanta a mão aqui Se você não é, Deus quer que você seja a luz do mundo Aí você diz, pastor, isso é muita pretensão Eu não sou luz nem lá em casa, mas no mundo Tem muita gente que está procurando fama Procurando sucesso Procurando projeção E é uma busca insana Uma busca insensata Porque essa vida só tem sentido Se eu for aquilo que Deus quer que eu seja Eu não posso impor pra Deus O que eu quero ser Eu tenho que aceitar de Deus Aquilo que Ele quer que eu seja E se você estava pensando pequeno Se você estava com medo de falar alguma coisa Jesus, nessa manhã Está dizendo assim Eu quero que você seja o que? A luz do mundo Para aqueles que são crentes Ele diz aqui Vós sois Não é fortes Serão Sois É uma questão de essência Ser Agora Eu queria convidar você A fazer uma reflexão Sobre como é Que eu posso Me tornar Como é que Deus Faz de mim Um pecador Ser a luz do mundo Vamos raciocinar em cima disso Veja Que no versículo 15 515 Jesus diz assim Nem se acende uma Candeia Para colocá-la Debaixo do Alquê Primeira coisa Para você ser luz Do mundo Deus precisa acender você Está ligado? Deus precisa o que? Acender você Se você pegar uma vela Ela para ser luz Primeiro ela precisa ser o que? Acesa E é isso que Jesus está dizendo aqui O verbo acender Significa Colocar fogo Iniciar um processo Energizante Transformador Que vai trazer luz Para a sua vida E eu quero que você entenda isso Abra a sua bíblia lá No evangelho de João Capítulo 14 Versículo 6 Desculpa João 8 Versículo 14 João 8 Versículo 14 Como é que Deus acende a gente? João capítulo 8 Versículo 12 Vamos ler juntos Se você está com a bíblia aberta aí O que Jesus diz? 8 12 De novo Lhes falava Jesus Dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará nas trevas Pelo contrário Terá a luz Da vida Preste atenção Somente o fogo Pode acender outro fogo Somente luz Pode acender outra luz E Deus Ele é luz espiritual E Ele só pode trazer A luz para nós A vida que existe nele Se Ele produzir em mim E em você Um processo Transformador Que Ele se chama aqui De acender Para você ter A luz da vida Você precisa ter Jesus E eu diria para você Que esse é um processo Que nós chamamos A luz da palavra de Deus De regeneração Ou seja Para Deus Acender você Você precisa Receber de Deus A luz Dele E você precisa Passar por uma Transformação Interior Você precisa Crer em Jesus Recebê-lo Como seu Único E suficiente Salvador E a partir desse momento O Espírito Santo De Deus Vai infundir você Vai trazer para dentro De você A luz de Deus Você vai ser aceso Vamos entender isso Evangelho Segundo Coríntios Segundo Coríntios Capítulo 4 Versículo 6 Segundo Coríntios Capítulo 4 Versículo 6 Você se lembra Que Deus Lá em Gênesis Ao criar Todas as coisas Ele criou Todas as coisas Pelo poder Da sua palavra Ele diz Haja luz E houve Luz Ele faz a mesma coisa Hoje Do ponto de vista espiritual Ele me acende Com a sua luz Veja No texto E eu queria que você Lesse comigo Segundo Coríntios Capítulo 4 Versículo 6 O que é que diz aí? Porque Deus Que disse Das trevas Resplandecerá A luz Ele mesmo Resplandeceu Em nosso coração Para a iluminação Do conhecimento Da glória De Deus Na face De Cristo Presta atenção O Deus Que criou Todas as coisas Pelo poder Da palavra Ele pode Nessa manhã Através Do poder Do Espírito Santo Dizer assim Haja luz Do seu coração Haja luz Do seu entendimento Ele pode Ordenar Nesta manhã De forma Soberana Irresistível E graciosa Que a luz De Deus Invada a sua vida Você pode Nascer De novo Aqui nessa manhã Você pode Ter a luz Divina Entrando em você E aí Se o Espírito Chegar para você Você já pode dizer Olha Eu já sou O Espírito de luz Não porque Você tem a luz Própria Mas porque A luz De Deus Habita Dentro de você Eu sou A luz Do mundo E é tão interessante Isso Porque essa luz Não é uma energia Essa luz É um conhecimento Veja no versículo 7 Temos porém Esse tesouro Em barros de barro Para que a excelência Do poder Seja de Deus E não De nós Presta atenção Esse barro de barro Somos nós O nosso corpo O grande tesouro Que eu e que você Nós podemos ter Nesta vida É essa luz De Deus Dentro de nós Esse tesouro Do conhecimento De quem é Deus E quem é Jesus Cristo E o que ele fez Por nós Aí você diz Mas Arival Está muito filosófico O negócio Vamos para diante Vamos lá Para a primeira epístola De João Primeira epístola De João Capítulo 1 A partir do versículo 5 Deus quer acender luz Na sua vida Nesta manhã Deus quer tirar você Das trevas Espirituais Deus quer inundar A sua vida Com a presença dele E eu quero dizer Para você Que Deus Não é uma força Deus não é um som Deus é uma pessoa E veja o que diz O texto Ora A mensagem Que da parte dele Temos ouvido E vos anunciamos É esta Qual mensagem é esta Que Deus É luz E não há nele Treva Nenhuma Deus é luz E esse Deus Que é luz Tem como projeto Para minha vida E para a sua vida Que eu e você Nós sejamos A luz do mundo E ele Para acender Essa luz Para trazer Essa luz Para dentro De nós Você precisa Ter comunhão Com Deus Da mesma forma Se eu pegar Qualquer objeto Aqui Para receber energia Para funcionar Eu tenho que encaixar Ali na tomada Nós precisamos Estar em comunhão Com Deus E aí nós recebemos Essa luz Essa presença Maravilhosa E aí Você tem que entender O versículo 6 Que diz assim Se dissermos Que mantemos comunhão Com ele Com Deus E andarmos Nas trevas Mentimos E não praticamos O que? Na verdade Não adianta Você ter uma Religiosidade Ou uma religião Que diz Que você está na luz Mas se você Não faz A vontade de Deus Se você Não tem comunhão Com Deus Você continua Nas trevas Não importa O que as pessoas Estão dizendo Não importa O que Allan Kardec Diz para você Não importa Você achar Que você é um cara Iluminado Você continua O que? Nas trevas Agora veja No versículo 7 Se porém Andarmos na luz Como ele está na luz Mantemos comunhão Uns com os outros E o sangue De seu filho Jesus Nos purifica O que? De todo Pecado Para você ter A luz De Deus Você precisa Se reconhecer Um pecador Você precisa Se arrepender Dos seus pecados Da vida Que você tem levado Você tem que Clamar Pelo sangue De Jesus É a partir do sangue Que ele nos purifica Que ele nos limpa E que ele coloca Dentro de nós A sua luz E nós nos tornamos Então Filhos da luz Vocês estão entendendo O que eu estou falando? Está difícil de entender Bem? Está dando para entender aí? Vós sois A luz Do mundo Para que você seja A luz do mundo Deus precisa Acender você E você é Aceso por Deus Através da Regeneração Da conversão E essa conversão Se dá justamente Por esse ato Soberano de Deus Iluminando O seu entendimento A sua compreensão Mostrando que Para você ter Comunhão com Deus Que é luz Você precisa Se arrepender Dos seus pecados Pedir perdão Dos seus pecados E esse Jesus Que é a luz do mundo Ele veio a este mundo Para morrer por você Para possibilitar Que todos os seus pecados Sejam o que? Perdoados Mas eu acho interessante Quando Jesus diz Vós sois A luz Do mundo Para ser luz Nós precisamos ser Acesos Pela regeneração Mas em segundo lugar Eu gostaria Que você entendesse Que ser luz Não é apenas ser Aceso Por Deus Pela regeneração Mas você Precisa Manter-se aceso Por um processo De santificação Deu para entender o negócio? A luz é acesa Na regeneração Mas a luz É mantida Mantida Por um processo De santificação O que significa isso? Significa que Você como luz Você tem uma função Na vida Que é influenciar Jesus disse Não se pode esconder A candeia Ou acendeu a candeia Para colocar O debaixo O que? Do ao que? Você tem que Entender que agora Você É luz de Deus E você vai ser visto Pelos homens E você vai ser criticado Pelos homens Mas a principal Função sua Como luz É iluminar E eu queria chamar Sua atenção Para o que está No texto De Efésios Efésios Capítulo 5 Capítulo 5 Queria que você lesse Comigo Versos De 8 a 10 Só para você entender O que eu estou querendo dizer Para você Vamos ler juntos Efésios 5 De 8 a 10 O que que diz? Pois outrora Éreis Trevas Porém agora Sois Luz do Senhor Andai Como filhos Na luz Porque o fruto Da luz Consiste em toda bondade Justiça E verdade Provando sempre O que é Agradável A Deus Presta atenção Que novamente Paulo Maior intérprete Também de Cristo Ele usa o verbo ser Ele diz Nós não somente Estávamos nas trevas Nós éramos Trevas E confirmando Que Jesus diz Vós sois a luz do mundo Ele diz assim Mas agora Porém Adversativamente Sois luz No Senhor Sois luz No Senhor É tão interessante Aquele que está em Cristo É Nova criatura Aquele que está Em Cristo Conectado com Cristo Em comunhão com Cristo Deixa de ser trevas Para ser o que? Luz E aqui É uma relação pessoal Diz Filhos da luz Entenda O que ele vai dizer aqui Andar então Como Filhos Da luz E como é que andam Os filhos da luz? Os filhos da luz Andam Diferentemente Dos filhos das trevas Porque é uma mudança No caráter Ele agora vai Através Da sua vida Da sua conduta Das suas atitudes Manifestar Essa luz de Deus Essa luz de Deus Eu não sei se eu Poderia usar Essa expressão As mulheres Usam muito Estraço Para brilhar Você não precisa Usar estraço Porque você Já é A luz de Deus Eu fico imaginando Lá no céu Como é que vai ser Aquele negócio De galardão Deve ser Esse negócio De brilho Então se você Chegar lá no céu E encontrar Meio opaco Você dizer Pastor hein Porque vai ter gente Brilhando mais Do que o outro E é tão interessante Isso Essa figura da luz Porque essa figura Da luz Ela é tão distorcida Pelo espiritismo É tão distorcida Pelas religiões Do mistério E luz aqui É uma relação Pessoal É andar com Deus É andar como Filho de Deus É andar em comunhão Com Deus É andar em santidade De vida E se Deus é luz E não há nele trevas Nenhuma A nossa vida Tem que refletir Esse caráter de Deus Essa essência de Deus Agora Eu queria que você Observasse Que nós vamos viver Andando com filhos da luz Porque a luz Ela produz Ela frutifica Em toda bondade Justiça E E verdade Provando sempre O que é Agradável Ao Senhor Quando a gente Se torna luz Com o Senhor A gente começa A experimentar Os benefícios Da luz Por isso Que Jesus João Batista Testemunha sobre Jesus Ele vos Eu batizo com água Mas ele vos batizará Com o Espírito Santo E com Fogo E o fogo É o processo De luz E fogo Ali significa Purificação Mas o fogo Na Bíblia Significa Iluminação Significa calor Significa Poder Significa Autoridade Ou seja Você vai ser Uma pessoa Que vai Refletir No seu caráter Na sua conduta No seu ser Na luz de Deus Na luz de Deus Na pouco Você quer mais Irmãos Os filósofos Principalmente O platonismo O neoplatonismo Eles Principalmente Platão Ele defendia Que Nós como homens Estamos Como se fosse Dentro de uma caverna escura Na nossa vida E somente Aqueles que são Mais sábios Ou somente Aqueles Poderão ser iluminados Para sair Dessa caverna Que isso só é possível Através do conhecimento Filosófico E platão Usa aquela figura Da caverna E ele diz Aqueles que conseguem Sair da caverna Vencer Essa caverna Só vai fazer isso Através do conhecimento Da sabedoria Da sabedoria E ele diz Por isso Que a sociedade Sociedade humana Tem que ser dirigida Pelos iluminados E quando ele Cria a figura De estado Ele coloca o povo Na base Da pirâmide E ele coloca Os filósofos Os intelectuais Como cabeça Pensante Os iluminados Os iluminados Jesus diz Não é assim Platão Graças te dou A Deus Porque ocultaste Essas coisas Aos sábios E aos entendidos E as revelaste Aos Pequeninos Porque ninguém Conhece o pai Se não o filho Ninguém conhece o filho Se não o pai E aquele A quem o filho O quiser Revelar E essa luz De Deus É uma revelação Pessoal De Deus Não tem nada De sair de caverna De entrar em caverna Esse conhecimento espiritual Não é esotérico Não é um conhecimento Do ponto de vista De ritualismos É uma transformação É uma inundação De Deus Sobre a nossa vida Através da pessoa De Jesus Cristo Mas eu quero Dizer pra você Uma terceira coisa Terceira coisa Pra gente encerrar Dez pra meio dia Tem que terminar meio dia Certo? Vós sois a luz do mundo Disse Jesus É o projeto dele Pra mim e pra você Ele quer que nós sejamos Luz nesse mundo Primeiro Ele nos acende Pela regeneração Depois Ele nos mantém Aceso Pela santificação Pela santificação Mas há um terceiro aspecto Que Jesus coloca Lá em Mateus Versículo 16 Diz assim Assim brilhe também A vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas Boas obras E glorifique A vosso Pai Que está Luz Nos céus Como é que eu sou luz De Deus No mundo? E aí vem O terceiro aspecto Que é o aspecto Da consagração Assim Brilhe A vossa luz Para que vejam O que? As suas boas obras Presta atenção Gente Esse é um assunto Maravilhoso Esse negócio de luz Não é discurso Da Eletropaulo não Mas eu queria que você Abrisse lá em O evangelho de João Capítulo 3 João 3 A partir do versículo 19 O julgamento é este Que a luz Que a luz veio ao mundo E os homens amaram Mais as trevas Do que? A luz Porque as suas obras Eram o que? Más As suas obras Eram Más Porque essas pessoas Produzem essas obras Más Porque elas estão Nas trevas Elas vivem Nas trevas Elas amam As trevas Elas rejeitam A luz de Jesus Agora Se você pegar O raciocínio lógico Você vai descobrir Que quem é da luz Pratica Obras Boas Presta atenção No espiritismo Você pratica Boas obras Para ser um espírito De luz Na graça de Deus Você é luz Porque você está em Jesus E porque você está em Jesus Você pratica Boas obras Por gratidão E aqui Eu queria que você Entendesse uma coisa Quando Deus Diz que ele quer Que eu e você Seja luz Neste mundo É porque ele tem Um projeto de vida Ele preparou De antemão Boas obras Para que eu E você Para que nós Andássemos Nelas Significa que Que a luz Ela exerce Uma influência Ativa De tal maneira Que o nosso trabalho A nossa produtividade Como luz Gere naqueles que estão Olhando para nós Ao nosso redor O reconhecimento E a glória de Deus E aí Os teólogos De Westminster Resumem bem Que a nossa vida Consiste Em Desfrutar de Deus De gozar de Deus E de glorificá-lo Para Sempre Deus quer que você Seja A luz Do mundo Para que através Da sua vida Deus seja glorificado Para que as pessoas Olhem para você Olhem para o que você Está fazendo Olhem para aquilo Que Deus deu Para você fazer Algo extraordinário A sua vida Ganha sentido Ganha foco Ganha razão de ser É muito interessante Ali Quando a gente vai Na Na Consolação Tem aquela loja Que vende Muitos Lustes Tem uns lustes Bonitos Lá Se eu fico assim Parece De Saddam Hussein Da casa de Saddam Hussein Uns negócios internacionais E tem lustes Que tem Duzentas Trezentas Mas tem umas Lampudazinhas de LED Também Desse tamanhinho Assim Que as vezes Tem mais efeito Do que aquela Uma é só decorativa Outra é Efetiva Efetiva Se você for observar Tudo que envolve luz Tem uma função Tudo Tudo A luz Existe Para funcionar Se você tem luz No seu carro Se você tem luz No farol Onde tem luz A luz tem uma Funcionalidade Significa que você É luz do mundo Porque Deus Tem um projeto Para você viver Nessa vida Deus tem algo Para você realizar Como luz Dele Aqui no mundo O fato De você ter comunhão Com Deus O fato De você estar Regenerado O fato De você ter Uma vida De santidade Isso faz Com que você Seja uma Pessoa Altamente Produtiva Você é um instrumento Nas mãos De Deus Amém Aí eu pergunto Você quer ser luz Do mundo Ou não Eu queria que você Pensasse nisso Nessa manhã Porque nós estamos Há mais de um mês Orando Pela conversão De pessoas Aqui na igreja E eu não vou dar o sermão Se vocês não trouxeram visitantes Vocês vão ouvir Sermão de evangelização Até morrer E se converter Que a noite vai ser assim também Eu não sei como você Entende Como você analisa A vida que você está levando A Bíblia fala Que a vida Nas trevas É uma vida De tristeza É uma vida De solidão Ou até mesmo A ausência De vida A ausência De felicidade Quando a Bíblia Descreve A presença De Deus A comunhão Com Deus Diz que na presença De Deus A plenitude De alegria De satisfação Você quer sair Das trevas Você quer Que o Espírito Santo Nessa manhã Ilumine A sua mente Que Deus Ordene Haja luz Haja luz Na sua mente E no seu coração Que você compreenda Nessa manhã A graça de Deus E de Pastor Eu quero Ser Luz do mundo Eu quero Ter comunhão Com esse Deus Que é luz Eu quero Ter perdão Eu quero Ter alegria Eu quero Viver Para a glória De Deus Eu quero Ser uma pessoa Que brilhe Nessa vida Brilhe Nessa vida Esse é o projeto De Deus Deus quer Que você seja Uma estrela Uma brilhe Brilhe Diante dos homens Para que Para que o Pai Seja Glorificado Na sua vida É benção É benção Curve a sua cabeça Vamos falar com Deus Senhor Deus O Senhor conhece Cada vida Que veio aqui Nessa manhã Cada coração E só o Senhor Pode acender Luz Na mente Nos corações Produzindo Regeneração E conversão Aqui Senhor Senhor Faça isso Nessa manhã Para o louvor Do teu nome Que ninguém Que está aqui Ó Deus Possa partir Para a eternidade Sem ter Recebido Jesus Como os da vida Senhor Porque nós sabemos Que a eternidade Sem Jesus É uma eternidade Tenebrosa Trevas Choro Ranger de dentes Angústias Infernais Ó Deus Tem misericórdia De cada um Que está aqui Nessa manhã E faz Essa obra Para o louvor Do teu nome Nós oramos Em nome de Jesus Amém De cada um Obrigado.